Olá pessoas do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games, estamos de volta trazendo para vocês mais um episódio de Traveler Haste. No episódio de hoje a gente vai estar vendo um pouquinho aí, pessoal, as nossas plantações que cresceram, dá uma olhada aqui, tá? As nossas novas frutinhas já estão prontas, então nós temos aqui agora a nossa frutinha da laranja, tá? Onde nós podemos já colher a laranja, ela funciona como se fosse aquelas plantas lá normais, né? Vou colher aqui também todo o nosso lemon, tá? Não é um limão, é uma lima, né? O limão é esse aqui, ó. E a gente colhe aqui o limão. Sobrou limão do lado de lá, deixa eu coletar. Opa, sobrou limão aqui, ó. Calma, aí. Ficou limão faltando do lado de lá, vamos pegar esse limão aqui. Destrava, meu filho. Beleza. Então, coletamos o limãozinho aqui, ó. Dez laranjas, dez limãs e dez limãos, que são as novas frutas que nós temos aí para poder criar pratos e receitas para os nossos clientes, tá bom? Bem, outra coisa que eu também preciso fazer agora nos próximos episódios é coletar bastante material. Porque como vocês viram nos episódios anteriores, nós vamos precisar gastar muito material, vamos acoletar bastante recurso para poder expandir a nossa cozinha lá, expandir tudo dentro da nossa taverna. Então, para ganhar mais espaço, eu vou precisar utilizar esses materiais que eu estou coletando, vou precisar utilizar o dinheiro, né? O gold ali que eu preciso, mais alguns materiais processados para que eu possa criar, então, espaço dentro da nossa taverna para que a gente consiga usar mais maquinários lá dentro. E eu estou precisando muito de mais maquinários porque está muito pouco, tá? Eu tenho dois fogões, eu quero ter pelo menos três ou quatro fogões para fazer várias receitas ao mesmo tempo. Quero ter pelo menos dois ou três moedores porque eu preciso fazer farinha, preciso fazer aquele negócio de uva lá, o moedor faz aquele extrato de uva que a gente pode utilizar para fazer vinhos, vinho branco, etc. Também preciso de mais fermentadores para poder fazer mais coisas fermentadas, né? Mais aqueles subprodutos fermentados, que são os produtos que depois, mais para frente, vão ser enviados para aquele local que cria, então, as cervejas, as bebidas, tá? Então, eu vou precisar muito desses materiais para poder fazer esses upgrades aí. Então, todo dia que eu conseguir, eu vou ter que amanhecer, vir aqui, né? Acordar, amanhecer, acordar, vir aqui e coletar as pedras, coletar os minérios de ferro, coletar os minérios de cobre para poder processar e aí sim abrir a taverna e começar o dia na nossa taverna. Lembra que nós alugamos a taverna para um cliente? Pois bem, esse cliente ainda não foi embora, tá? Esse cliente está lá ainda, tá certo? E nós vamos precisar logo, logo para ir embora. Chapa de ferro, eu vou precisar de 500 chapas de ferro para fazer uma moedura. Eu posso comprar por um de ouro, eu acho que vale mais a pena comprar por um de ouro e fazer bastante prego com as chapas de ferro, que vai ser um negócio que a gente vai precisar mais. Deixa eu já pegar esse carvãozinho aqui também. E aí a gente vai lá para dentro e vamos ver como é que está o cara no quarto lá, se ele já deixou o quarto ou não. Até agora ele não deixou o quarto, porque eu não vi ele saindo da taverna, não apareceu nenhuma mensagem que ele saiu. Eu passei o dia, eu coletei bastante recursos no dia anterior, que foi no último vídeo. E depois eu passei o dia e eu não vi ele saindo da taverna ainda. Tá, então eu acho que ele não saiu. Ah, ele está saindo agora, olha lá. Olha, ele está saindo da taverna, deixou a taverna e foi embora. Ele não deixou dinheiro nenhum para mim, pelo jeito que eu estou vendo, mas olha só a bagunça que ele deixou no quarto. Então a gente vai ter que limpar essa bagunça. Para limpar a bagunça é bem tranquilinho, é só limpar aqui. Peraí, tem mais uma baguncinha aqui para limpar. Eu posso apertar V, que aí fica mais fácil de eu enxergar onde é que está sujo. Ele fica com esse verdinho mostrando aí. Beleza, agora é só arrumar a cama. Cama arrumada e o nosso quarto já está pronto para um próximo cliente. Então beleza, eu queria fazer um outro quarto lá, mas infelizmente minha taverna não tem reputação suficiente para a gente ter um outro quarto. Eu comecei a expandir também, vocês puderam ver a cozinha aqui, mas eu ainda não coloquei a área aqui ainda, que eu preciso. Mas para o próximo, nesse vídeo aqui, a gente vai conseguir fazer isso aí, tenho certeza. Eu vou fazer mais um chazinho para o pessoal. Vou fazer um chazinho de menta aqui, vamos colocar aqui o chazinho para eles. E aqui dá para a gente fazer um chá, eu já vou fazer um chá de limão já aqui, um chá de laranja para o pessoal aqui comer, que eu acho que vai ficar bom. A mesma coisa a gente vai tentar fazer agora com um mostro. Eu vou fazer um mostro suave e eu vou tentar fazer uma cerveja e talvez alguma coisinha relacionada a essas novas frutas que a gente acabou pegando. Vamos, deixa eu colocar, passar uma mão no meu gato aqui, para o meu gato ficar bonzinho, que ele está com coroinha, eu não quero perder essa coroinha dele. E nós vamos abrir a taverna agora, para receber os nossos clientes. Ainda não recebemos os nossos funcionários, infelizmente nossos funcionários estão com dificuldade de vir para trabalhar. Eu sei lá porque, que eles não estão aparecendo para o trabalho, mas já se passaram alguns dias desde quando eu já pedi para contratar, que a gente liberou, né? Eu acho que já foi uns 3 ou 4 episódios. Eu estou tentando fazer um episódio por dia, às vezes, quando dá certo. Ó, tem um cara para o quarto, ele vai pagar 55 de pratas, né? E vai me pegar esse quarto que eu estou aqui para ele. Beleza, a gente vai... Ah, eu podia pechinchar também ali, eu acabei esquecendo de pechinchar. Quando você pechincha com ele, você pode aumentar um pouquinho o ganho, tá? Desse quarto aí, para você ganhar um pouquinho mais de lucro, de receita nesse quarto. Eu acabei esquecendo de clicar ali. E agora já foi, eu mandei ele lá para o quarto assim mesmo. A gente precisa melhorar aquele quarto também, né? Comprar algumas esculturas, algumas mobílias para pôr naquele quarto, porque conforme eu melhorar o conforto daquele quarto, ele vale mais, tá? Ele está valendo só 55, ele tinha que colher pelo menos um de ouro mais para valer a pena, entendeu? Porque senão, praticamente, ele vai demorar muito tempo para poder se pagar. Mas vai demorar dias e dias para ele poder se pagar. Então, eu vou tentar melhorar ele, comprar algumas coisinhas para melhorar ele, né? Um, sei lá, um vasinho de flor, ou levar um vasinho de flor desse que está aqui embaixo, lá para cima. Para poder melhorar aquela qualidade lá, tá? Mas eu vou fazer isso aí com o tempo. Agora não dá para mexer mais também, porque ele já está lá no quarto. Então, tem que esperar ele sair de lá para a gente poder mexer. Deixa eu lá ver se minhas comidas já estão prontas. Já estão prontas aqui. Eu já posso fazer alguma outra coisa. Eu vou tentar fazer... Cara, até agora eu não sei para que serve essa cevada torrada, cara. Não era para fazer um café ou alguma coisa do tipo? Espera aí, deixa eu ver aqui. Ó, aqui são as bebidas larges. Aqui no chá, só tem chá, não posso fazer mais nada. Não posso fazer mais nada. Dá para fazer espetinho. Aqui, né, uns espetinhos também. Dá para desbloquear, a gente pode fazê-lo. Tem umas tortas também. Torta-sogada, torta-doce. Dá para desbloquear, dá para desbloquear também. Comidas diferentes, né? E dá para desbloquear também algumas plantações diferentes. Cara, mas por que que eu tenho cevada torrada, mas eu não posso fazer nada com cevada torrada? Tá, eu vou fazer esse pálido aqui. Vou pegar o potter também, que eu acho que... Não, eu não posso mais, porque já acabou meus pontos, beleza? Vou fazer esse potter e aí a gente vai ver como é que faz, como é que fabrica eles aí depois. Bora fazer um essopadinho? Eu quero fazer um essopado de peixe com limão agora. Vai ficar delicinha. E vou botar um endro aqui para fazer um peixinho mais bacana. E também vamos fazer uma sopa. Eu quero fazer uma sopa de trigo com... Eu não posso pôr fruta, né? Não posso pôr fruta. Então eu vou colocar trigo, vou colocar salsinha e vou colocar uma batata aí para fazer. Bom, aqui eu posso fazer agora cevada maltada, cevada maltada clara, que eu acho que é o próximo que a gente vai poder utilizar. E aqui no triturador é óbvio que eu vou fazer uma farinha de cevada aí, porque está acabando minhas farinhas de cevadas. Mas eu preciso fazer pão. Então já vamos fazer essa farinha de cevada para poder fazer pão. O esquema agora aqui, pessoal, é basicamente servir nossos clientes, tá? Criar receitas diferentes, o máximo que a gente conseguir criar possível, tá? E ganhar dinheiro para a gente poder expandir lá futuramente a nossa casa, tá? A gente vai precisar bastante, porque gasta muito ouro, né? Cada quadradinho que eu desbloqueio para aumentar, gasta um de ouro. Fora que para comprar as coisas, eu também preciso de ouro, né? Para comprar os equipamentos novos que eu quero, eu vou precisar de ouro também. Então, assim, vai bastante ouro. Para tudo quanto é lado que você for, vai ter bastante ouro. Então, temos que vender o máximo possível. E desbloquear o nível 8, né? Porque no nível 8, a gente vai desbloquear aqui as tendências. A gente vai poder ver as tendências do dia. Vamos poder criar comidas baseadas nas tendências. E aí, o que acontece? Quando a gente começar a criar essas comidas baseadas nessa tendência, em teoria, né? Nós vamos começar a ganhar mais dinheiro. Porque as comidas na tendência, elas são mais caras. Tipo assim, é as comidas que o pessoal quer comer, tá? Então, elas acabam pagando mais caro por essas comidas que tem esses ingredientes. Quanto mais ingredientes desses você conseguir colocar na comida, mais caro essa comida se torna. Ou comida, ou bebida, enfim, tá? Então, a gente vai precisar. Eu também tenho que começar a voltar a fazer as encomendas. Porque eu parei de fazer as encomendas lá para ganhar XP. É por causa do pão, né? Se eu for vir aqui, por exemplo, ó. Dar uma olhada na encomenda do pão. A gente vê que a gente tem dois pãos. Eu vou até deletar aqui para a gente poder fazer uma outra coisa. A gente tem o vinho tinto com mel. Olha o tanto de experiência que dá, tá? Vinho tinto com mel e tem o vinho rosê com fruta. Como é um só de cada, eu vou pegar. E vou pegar também o assado de fruta. Aí dá para mim fazer tudo aí. E não é difícil fazer essas coisas aí. Eu só preciso pegar o vinho ali. No caso, eu acho que até tenho o vinho aqui, não tenho? Ó, eu tenho o vinho com fruta. Que eu posso lá entregar um para eles, com certeza. Deixa eu pôr as minhas sopas aqui. Eu tenho esse vinho com fruta e tenho esse vinho branco também com fruta aqui. Mas o vinho branco eu acho que não é com fruta. Eu vou experimentar esse vinho branco. Deixa eu colocar meus pães aqui também. Deixa eu já tentar entregar isso aqui lá. Vou ver se eu consigo entregar, mas eu acho que não é. Ou é, vamos ver. Vamos descobrir agora. É assim, ó. Então, o vinho tinto aqui, a gente já conseguiu entregar ele. Cento e pouco de XP, né? Cento e doze. Agora falta o vinho rosê, frutado, né? Eu acho que eu já estou entendo fazendo. E a carne assada com fruta, a gente consegue entregar essas encomendas aí já também. E a gente já pode colocar uns pontinhos mais na nossa pesquisa ali, né? Vou servir eles aqui. Não tenho nenhuma cerveja aqui. Eu tenho alguma cerveja aqui comigo? Não, tem só os vinhos. Deixa eu jogar esses vinhos lá pra dentro. Beleza. Cara, quanto mais clientes você tem, mais difícil fica pra você manusear tudo, né? Porque é muita mesa pra limpar. Toda hora essas mesas estão se sujando. É cliente pra atender. É muita coisa pra você fazer ao mesmo tempo. E sem os funcionários, cara, isso aqui vai começando a ficar muito ruim, né? Vai ficando muito ruim, porque você tá fazendo tudo sozinho. E eu tô ficando triste, porque meus funcionários não aparecem. E eu não tô entendendo por que que eles não aparecem. Eu espero entender logo, né? Eu espero que seja só alguns dias que tenha que passar, mas... Sei lá, já era pra eles terem aparecido. Porque lá no resumo fala, né? Que os funcionários aparecem em... Depois de um certo tempo, né? Era pra ser depois de uma hora que o lugar abre. Mas até agora eles não apareceram. Eu tô precisando muito desses funcionários aqui. Precisando muito. Tem muita coisa pra mim fazer. Sozinho. Tá complicado. Bom, ali falta pra mim fazer uma carne com fruta. Não é isso? Se eu não me engano, é isso aí. É um assado com fruta. É fruta. Deixa eu só dar uma olhada. É o assado, carne. E a gente vai ter que colocar uma fruta. Alguma coisa nela. Deixa eu só confirmar aqui. E é pra... Tá, é fruta mesmo. Então, beleza. Então, a gente vai fazer uma carne e colocar essa fruta na carne. Então, tá aqui. Carne assada. Vamos pôr qualquer fruta aqui dentro. Vou botar uma maçã mesmo. Só pra... Pra cumprir os requisitos. Como a gente praticamente vai deixar tudo pra lá, né? Eu vou deixar. Vou fazer uma geleia dessa vez de lima. Ok? Com pera. E vou colocar uva branca. Vou colocar uma uva branca aqui também. No meio. Pra fazer alguma coisa um pouco diferente. Vou fazer mais cevada, cerveja, malte branco, né? Claro. E aqui a gente tem o mostro pálido, né? Que é feito com a bagacinha ali. E o lúpulos, ó. É feito com cevada maltada clara, lúpulo amargo e três baldes de água. Então, a gente vai fazer ela. E vamos fazer mais um mostro de vinho vermelho aqui também. É, precisamos de muita máquina, né? Precisamos de bastante máquina ali pra trabalhar. Eu já peguei o rosê. Eu ainda não peguei o vinho rosê. Ou não acabou de fazer ainda. Deixa eu guardar também essas comidas. Caramba, já tá. É muita coisa. Ainda estamos com muita coisa no inventário também. Beleza. E estamos quase chegando no nível 8. Estamos na metade do nível 8 ainda, né? Quanto mais a gente passa de nível, mais difícil vai ficando, né? O jogo. Tipo, mais XP eu vou precisando. Mais tudo eu vou precisando fazer. Preciso fazer umas comidas mais avançadas. Enfim. Complicado isso aí. Olha, até que o vinho é bem interessante, né? O vinho branco deu 7 de prata. Pagou bem. Bom, eu acho que minha carne já ficou pronta lá em cima. Deixa eu já pegar ela. Pegar a geleia também. Vamos colocar um peixe assado aqui. Faz tempo que eu não faço um peixe assado. Mas eu fiz peixe assado agora há pouco, né? Colocar uma lima. Colocar uma licrinha aqui nele. E mandar fazer. E também acho que eu vou fazer um mingau aqui de centeio com uma framboesa. Sei lá porquê. Mas vamos fazer um mingau com framboesa. Ah, e aqui chegou meu vinho rosê. Tá pronto. Beleza. Agora eu posso fazer... O pálido eu ainda não posso, né? Ainda não tá pronto ali, tá? Então eu vou fazer uma cerveja suave. Onde eu vou colocar aqui uma laranja. Vou fazer uma cerveja de laranja com limão. Vai ficar pra gripe. Isso aqui vai ficar... Laranja, limão e mel. Uma cervejinha pra gripe. Quem nunca... Quem nunca quer ter uma cervejinha pra gripe em casa? Eu vou fazer uma cervejinha pra gripe agora aqui. Aí o pessoal fala... Ah, eu tô meio gripado. Eu vou ali na taverna ali do Fácil Games pra tomar uma cervejinha. Pra curar minha garganta. Tomar um remedinho pra curar minha garganta. Aí eles dão de cara com a cervejona aqui, né? Pessoal, tô chateadado que meus funcionários não estão aparecendo. Tá? E eu tô... Meio bosta mesmo que o meu soltano não tá aparecendo. Vamos colocar aqui as comidas. Conseguimos entregar os nossos pedidos de hoje. E terminando de entregar os nossos pedidos, a gente também vai conseguir... Desbloquear algumas conquistas ali, tá? Ó, a primeira conquista... Conquista, as ideias. Melhorar XP. Eu tô com 260 XP. A gente tem aqui construir, que é pra velocidade de construção ser mais rápido. Então eu vou pegar aqui até o nível 3, tá? Porque eu tô precisando bastante. O atendimento também a gente vai pegar aqui um nível maior. Não vai ter como pegar mais a limpeza também. Então, a gente chegou tudo no nível 150, né? As gerais. Tudo no nível 3 aqui de todas as coisas. Depois a gente tem que pegar mais XP pra aumentar isso aqui. Aqui a gente tem algumas receitas nossas, né? O que é isso aqui? É só o livro de receitas que mostra as receitas que a gente tem no momento. Que podem ser fabricadas, né? Interessante isso daqui. Beleza. Então, é isso. Bom, esse vídeo, pessoal, vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido, pra estar acompanhando a série conosco aí. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Deixa seu like. Eu não vou conseguir pegar nível 8 mesmo hoje. Mas vamos continuar produzindo comida. Continuar servindo cliente pra poder chegar a nível 8 no próximo vídeo, tá bom? Então é isso aí. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima. Fui. Fui.